Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa sandalinha fofurinha, tá? A ideia era fazer no fio amigurumi aqui com vocês, mas ficou muito escura e eu acabei gravando no fio Bela. Mesma receita, tanto pro fio Bela quanto amigurumi, só o que muda é a tensão do ponto, ó. Vocês podem perceber aqui, observar, que fica do mesmo tamanho, mesma coisa, tá? Não mudou nada. Então, usei pra fazer tanto no amigurumi quanto no Bela, agulha 1.75. Bem, se você já gostou aqui da nossa sandalinha, do nosso modelinho de hoje, já deixa aí o seu curtir. E eu já de antemão te agradeço por você ter curtido e se compartilhar também, te agradeço, fico muito feliz, tá? Se ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever e seja muito bem-vindo. Essa sandalinha vai servir num bebezinho de 1 a 3 meses aproximadamente, podendo servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Pode fazer de várias cores, diversas cores, coloridinha, pode fazer de uma cor só. Aqui, ó, a base também, você pode fazer de uma cor só ou coloridinha, igual eu fiz aqui pra vocês. Vou ensinar essa aqui, ó. Então, vocês vão aprender a fazer aqui nessa cor, nessas duas cores. Eu fiz, mas pode fazer de uma cor só e eu indico pra vocês, falo, né, como que você pode fazer assim também. Pode fazer com pontilhadinhos, com tornada, ó, também fica muito bonitinha. Então, é isso aí. Pode fazer pra menino, pra menina, como vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui rosinha ficou uma gracinha. Também fiz no fio Bela, toda ela, tá? Então, é isso. Vamos para a lista de materiais. Aqui, ó, pra fazer essa com a amigurumi, eu usei a cor 2931 e o branco, tá? A tex da linha amigurumi é 492. Ela tem 2 milímetros e pouquinho de espessura de linhas que eu usei pra fazer essa, que foram da Pinguim, o fio Bela. A cor 1575 e a cor 7742. Somente essas duas cores. A Bela tem 370 de tex e é 100% algodão também, tanto a amigurumi quanto a Bela. Fivelas e enfeites aqui, mostrados, são lá da JHP Metais. Deixo pra vocês na descrição do vídeo o contato da JHP Metais, que é o seu ermilho, bem conhecido aí entre as artesãs, né, gente? Cada coisa linda que ele vende. O pezinho molde que eu uso, que eu mostro de vez em quando aqui pra vocês, é da Karina Viamentos. Palminha também é da Karina Viamentos, deixo também abaixo o contato. Se você quiser colocar etiquetas, eu não arrumei um jeito de colocar aqui, eu não queria colocar aqui no fundo. Então, não arrumei um jeito de colocar a etiqueta aqui não, tá, gente? Então, mas as minhas são lá da Cutie Cutie, vou até mostrar aqui pra vocês. Olhem aqui. Tem várias, de várias cores aqui. Muitas cores não, né, de algumas cores. Tem holográfica. É uma coisa mais linda. Agora, usei a cola jeans pra colar as solinhas. Vamos precisar de agulha de tapeçaria, tesoura. Agulha utilizada para ambas as linhas foram... Foi 1,75. E é isso, gente. Acho que eu já passei todos os materiais pra vocês. E então, vamos para a nossa videoaula. Nó inicial... Dezoito correntes. Laço a agulha, faço dois pontos altos na quarta corrente, contando de cima pra baixo. Uma, duas, três. Na quarta, dois pontos altos. As três correntes que nós pulamos se transformam em um ponto alto. Então, temos aqui três pontos altos. Sigo fazendo um ponto alto para cada corrente... Até faltar um. Na sequência, fico com... Um total... De treze pontos altos. Aqui na última corrente que sobra, faremos oito pontos altos, todos dentro desta mesma corrente. Deixo esse fio já encostadinho aqui na base, pra eu conseguir arrematá-lo entre os pontos que eu vou tecer aqui agora. Vou laçar a agulha e trabalhar novamente uma sequência de treze pontos altos. Em cima de cada ponto alto correspondente ao outro lado, farei um ponto alto. Uso as alças das correntes que me sobrou aqui, ó. Na última alcinha que nós temos aqui, que é exatamente onde temos os três pontos altos juntos, ó. No mesmo ponto, vamos fazer aqui dentro mais três pontos altos. E pra fechar a carreira, conto uma, duas, na terceira corrente, que representa o nosso primeiro ponto, eu uno a carreira com um ponto baixíssimo. Uma corrente, no mesmo lugar onde eu uni a minha primeira carreira, vai dar exatamente aqui em cima do primeiro ponto. Vou fazer dois pontos baixos dentro desse mesmo ponto, tendo aqui um aumento de ponto baixo. Nos dois pontos seguintes, repito o mesmo, faço um e dois pontos dentro de cada um desses pontos. Eu fiz uma sequência de três aumentos de ponto baixo. Agora, vamos fazer ponto sobre ponto, ficando com uma sequência de treze pontos baixos. Após os três aumentos, treze pontos baixos. Pronto. À frente, nós vamos ver que temos aquele aumento de oito pontos. Vamos repetir o que fizemos aqui no início, naqueles três pontos. Vamos repetir oito aumentos de ponto baixo. Pra cada ponto... Desses oito, um aumento de ponto baixo. Um e dois pontos baixos no mesmo ponto. Concluímos oito aumentos, agora seguimos com uma sequência de treze pontos baixos. Ponto sobre ponto, vai me sobrar três pontos aqui no final. Nos três últimos pontos, faremos um aumento de ponto baixo em cada um deles. Um e dois, já fiz dois, lembrando que o nosso aumento é, são dois pontos baixos no mesmo ponto. E pra unir a carreira, ignora a correntinha que eu fiz no início, vem aqui nas duas alças do primeiro ponto baixo e faça um baixíssimo. Prontinho. Uma corrente somente pra dar a altura do primeiro ponto e aqui no mesmo espaço aonde eu uni a carreira, ó, no mesmo buraquinho, eu faço um meio ponto alto e sigo fazendo um meio ponto pra cada ponto, até completar aqui uma sequência de onze e meio pontos. Pronto, agora faremos uma sequência de doze pontos altos. Feitos os doze pontos, vamos fazer agora oito meio pontos altos. Feito os oito meio pontos, doze pontos altos. Pronto, já tenho os doze pontos altos, agora vamos trabalhar uma sequência de onze e meio pontos altos. Terminamos aqui, então, essa parte, cortamos o fio, puxamos aqui direto e vamos unir a nossa última carreira da seguinte forma. Aqui eu tenho o avesso, eu vou pular o primeiro ponto, ó, esse primeiro ponto, vou entrar nas duas alças do segundo ponto, trago o fio pra cá. Tá? Agora, entro de baixo para cima, pegando dentro dos nozinhos do último ponto, saindo exatamente no mesmo lugar de onde sai o fio e vamos trazer o fio aqui pra baixo, ó, puxando direto. Ponto, formou aqui uma nova laçada que vai substituir esse primeiro ponto. Puxa pra regular, aqui pra ficar do tamanho dos outros pontos, tá? Das laçadas dos outros pontos. Entro com a agulha aqui, ó, dentro dessa laçada que acabamos de formar, traz o fio pra cá, vai um ponto à frente, ó, traz o fio lá pra trás no sentido contrário, volta novamente no ponto anterior, traz o fio pra cá novamente. Eu vou deixar ele pra frente, eu vou deixar ele pra parte de trás, então, eu vou um ponto à frente e puxo ele levando lá pra trás, aqui, que é o avesso da nossa sola. Entro aqui nesse nozinho e vou fazer um outro nozinho aqui, ó, entrei na alcinha do ponto e vou fazer um nozinho. Nó pronto, puxo aqui pra não soltar e corto o excesso do fio. E está pronta a nossa sola, já arrematamos, vamos fazer mais uma dessa aqui pra compor o nosso pezinho, o primeiro pezinho. O segundo pezinho também, é óbvio que você vai fazer mais duas dessas, no total você vai usar quatro pra fazer aí o par. Medindo, fica com nove centímetros certinho, aqui é a nossa sola. Vamos começar fazendo essa tira central, tá? Eu estava gravando na sola branca, queria gravar aqui no amegurumi, mas eu precisei trocar, porque estava bem difícil de enxergar os pontos. Dá pra enxergar, porém, né, pra não complicar as nossas vidas, eu preferi gravar na cor mais clara, tá? Mas a receita é a mesma. Tanto pra o fio Bela, que é esse aqui, que eu usei pra fazer essa, quanto pro amegurumi, como eu já comentei pra vocês, o que muda é a tensão do ponto, se necessário mudar a agulha também. Pra essa sandalinha, nós vamos precisar trabalhar com um ponto central aqui. Então, você posiciona a sua agulha dessa maneira, que você vai ter aqui, ó, na direção dessa valinha aqui de divisão, que dá o meio certinho da sola, vai ter um ponto aqui. Ó, que fica bem mais aqui ao centro. Esse vai ser o nosso ponto central. Usaremos apenas a alcinha de cima aqui dos pontos. Eu vou prender o fio e tecer um cordão de 20 correntes. Joga a perninha de linha menor por cima, e aqui vamos trabalhar 20 correntes, contando com essa primeira. Feito as 20 correntes, vamos cortar aqui o fio. A nossa correntinha 20, ela se transforma em um nozinho. Na verdade, ficamos, vamos usar apenas 19 correntes. Já trago aqui pra baixo o fio. Olha, esse fio... Eu vou prender aqui pra não desfazer essa minha primeira corrente. Então, eu venho nesse... Nessa... Nessa alcinha da sola... E faço um nozinho aqui. Se quiser, você pode cortar o excesso. Se quiser ir colando também, você pode colar aqui a pontinha pra não se soltar. Bem, agora nós vamos pular um ponto. Vamos vir aqui pro segundo e prender o fio novamente. Pode deixar esse fio posicionado dessa forma pra você já vir arrematando. Não vai fazer corrente, você já laça a agulha e vem pra primeira corrente e faz um meio ponto alto. Segue fazendo mais dois meio pontos. Um ponto alto. E três pontos altos. Opa, perdão. Três meio pontos altos. Três pontos baixos. um ponto baixíssimo e já pode deixar esse fio para cá para você cortar ou já o corta de uma vez e puxa para a ajustar e corta agora vamos fazer três correntes uma duas três vamos pular três três correntes também uma duas e três na quarta um ponto baixíssimo três correntes pula três e na quarta um ponto baixíssimo o e um ponto baixo no ponto seguinte na corrente seguinte é uma duas e três correntes e aqui nós vamos soltar duas correntes na terceira e vamos trabalhar três pontos baixos E aí o perdão gente são cinco pontos e eu fiquei com o número três gravado na mente acabei falando três são cinco pontos baixos dentro dessa última corrente aqui e feitos cinco pontos vamos repetir é o mesmo que fizemos aqui nesse lado três correntes uma duas três e vamos saltar duas correntes vamos fazer um ponto baixo o e no próximo ponto é uma corrente opa um ponto baixíssimo meu Deus hoje eu estou trocando o nome dos pontos me desculpa eu faço três correntes eu vou saltar três aqui no próximo ponto um ponto baixíssimo vai dar exatamente em cima dos pontos que trabalhamos do lado anterior tá vai dar a mesma coisa e três correntes e vamos saltar três correntes no próximo um ponto baixíssimo é uma sequência de três pontos baixos e dois meio pontos altos e o último meio ponto nós vamos fazer da seguinte forma lá sei agulha venho dentro aqui do espaço eu faço busco fio fico com três alcinhas vou saltar um ponto vem aqui no outro no próximo ponto vamos usar sempre a laçadinha de cima busco fio passa por dentro das três alças uma corrente bem apertada e podemos cortar o fio e já traz o fio aqui para baixo e faz o mesmo trabalho aqui de nozinho para não soltar não ficar atrapalhando aqui o nosso trabalho feito isso agora nós vamos no próximo ponto e emendar o fio novamente e aí e vamos contornar toda essa tira em pontos baixos fazendo ponto sobre ponto vem vamos ver no primeiro meio ponto um ponto baixo já aproveita para ir arrematando o fio e aí e olha vamos ter sendo assim o ponto sobre ponto e quando chegar aqui no espaço de três correntes e você vai trabalhar aqui dentro pode trabalhar ou faz dentro das correntes assim ó e o dentro do espaço três pontos baixos e aí dentro do ponto baixíssimo um ponto no espaço de correntes e três pontos baixos e no ponto baixíssimo um ponto baixo aí no ponto baixo um ponto baixo e três correntes e três pontos baixos no espaço de três correntes agora nós vamos trabalhar ponto sobre ponto aqui nos cinco pontos baixos e aqui ó no espaço de correntes vamos trabalhar três pontos baixos já aproveita agora para arrematar aquele fio que nós deixamos aqui dois e três um ponto baixo aqui ó vamos fazer um ponto baixo em cima desse ponto baixo um ponto mais um ponto baixo no ponto baixíssimo no espaço de correntes três correntes e três pontos baixos e um ponto baixo no ponto baixíssimo e nesse espaço de três correntes três pontos baixos e nesse espaço de três correntes três pontos baixos vamos fazer ele um ponto baixo e aqui a sequência de três pontos em cada ponto um ponto baixo e vamos caminhar aqui ó até chegar no último pontinho onde nós vamos prender da mesma forma que fizemos com esse ponto aqui ó então nesse último ponto nós não vamos fechar ele direto vamos vir aqui para a próxima alcinha busca o fio e passa por dentro das duas laçadinhas formando o nosso último ponto baixo uma corrente bem apertada e aí vamos cortar o fio e ficamos então assim até agora e agora a gente vem no próximo ponto vamos prender o fio novamente se você quiser você já pode cortar aqui os fios que já foram arrematados para não gerar confusão aqui esse fio aqui você traz para baixo também repete o mesmo tá faz um nozinho vou fazer depois esse processo aqui no meu prendi o fio aqui não dá para você arrematar já o fio porque vamos trabalhar uma carreira toda em ponto baixíssimo contornando essa tira vamos pegar no meio do ponto vamos pegar no meio do ponto vamos fazer um baixíssimo e vamos seguir assim no meio de cada ponto baixo usando aqui uma alça né ou trabalhando no meio do ponto vamos fazer esse contorno quando eu chegar aqui do outro lado eu volto com vocês a gente terminei o meu contorno corta o fio não faço corrente e para ficar bonitinho vou trazer esses dois fios aqui que eu ainda não trouxe e para baixo esse aqui e que eu acabei de terminar eu vou vir aqui no próximo ponto vou entrar aqui no meio assim eu vou trazer ele aqui para baixo eu preciso ocupar mais um ponto aqui igual aqui tá esse lado posso trazer o outro também por esse mesmo ponto e aqui eu já prendo e aqui eu já prendo essas linhas olha e ficou assim e ficou assim por enquanto a nossa primeira tirinha e agora nós vamos começar a fazer olha deixa eu arrematar esse fio aqui também e a gente lembra sempre de que não pode passar o fio colorido por cima dessa segunda alcinha que ficou tá e ela precisa ficar livre para gente depois fazer a união de sola vamos usar essas alcinhas aqui então não pode ficar com linha passando assim por cima exemplo igual ficaria se o caso passasse ela por cima assim tá e atrapalhar o resultado final da minha sandalinha e vamos pelo lado esquerdo fazer a nossa primeira tirinha aqui da lateral e vamos pular um ponto vir pro próximo ponto e prender o fio e vamos tecer aqui e 15 correntes e já tenho aqui as minhas 15 correntes vou pular uma e vou trabalhar aqui na segunda corrente um aumento de ponto baixo baixo um e dois pontos na mesma corrente e após o aumento trabalho 12 pontos baixos um para cada corrente vai sobrar uma correntinha lá no final da minha desse meu cordão de corrente sem fazer eu vou fazer um aumento de ponto baixo nessa última corrente também cuidado para não desfazer essa última corrente feitos os dois pontos baixos agora eu caminho dois pontos no próximo ponto faço um ponto baixo no próximo mais um ponto baixo eu viro e vou trabalhar aqui e a partir do terceiro ponto então eu vou pular os dois pontos que eu andei na lateral e inicio 16 pontos baixos que foi o total de pontos que eu fiquei na minha primeira carreirinha dessa primeira tira repito os 16 pontos e eu já volto cheguei aqui no fim da minha carreirinha 2 viro o trabalho estico um pouquinho o fio porque eu não vou fazer correntes para iniciar venho no primeiro ponto e volto aqui trabalhando os 16 pontos baixos novamente ponto sobre ponto já volto e no fim da carreira e aqui vem para o próximo ponto busco fio e faço um baixíssimo para prender aqui a minha carreirinha uma corrente apertada e posso cortar o fio tanto é essa quanto essa outra linha trago para baixo e repito aqui o mesmo trabalho sempre amarrando com o nozinho eu vou fazer aqui na minha e já volto vou pular dois pontos um e dois no próximo ponto eu prendo o fio agora já troquei a cor vamos fazer a tirinha marronzinha mesmo processo ó jogo a perninha de linha menor por cima segura aqui ó para não desfazer a laçada aí eu já apoio aqui segurando o fio aqui ó para não desfazer aqui a laçadinha na agulha e vou iniciar aqui um cordão de 18 correntes perdão gente 19 tá nós vamos pular um então precisamos fazer 19 correntes eu concluindo as minhas 19 correntes volto e vamos pular aqui uma corrente e iniciar aqui o primeiro ponto da carreira a partir da segunda vamos apenas fazer uma um ponto baixo para cada corrente vamos ficar com total de 18 pontos baixos aqui na nossa primeira carreirinha da segunda alcinha da lateral tá já volto feito as 18 correntes agora nós vamos andar dois pontos na lateral e se você quiser só pode deixar esse fio para cá ao invés de prender aqui e arrematando aqui nessas carreirinhas que nós vamos fazer aqui então andei um próximo e mais um dois pontos aqui na lateral e do trabalho vou pular esses dois pontos venho no terceiro inicia aqui a segunda carreira que vai ficar com total de 18 pontos baixos também e então do na segunda carreira também fico com 18 pontos já volto e pronto agora ouvir o trabalho e volto novamente 18 pontos pontos sobre ponto não fiz corrente para virar já iniciei o primeiro ponto e dou sequência aqui a essa terceira carreira já volto e finalizei os 18 pontos agora venho no próximo ponto e faço um baixíssimo para prender aqui a minha tirinha e pronto a corrente que já podemos cortar o fio trazer ele aqui para baixo já vou trazer esses dois e vou fazer um nozinho aqui para prender e tá pronto aqui a nossa segunda tirinha também e chegamos na parte da costura mas antes vou dar uma dica caso você vá passar a carreira de pontos baixíssimos pegando aqui pelo lado avesso da peça né para ficar com os pontilhadinhos assim esse é o momento de você fazer isso tá que depois que costurar aí fica mais difícil então aproveita enquanto as peças estão assim soltas para você fazer esse trabalho tanto aqui na parte da frente nessa tirinha quanto nas tiras laterais como na minha sandalinha aqui eu não fiz vou fazer o parzinho né então eu não vou fazer nessa já estou com um pedacinho de linha enfiado na agulha vou prender aqui próximo dessa tira que nós vamos começar a costurar daqui para trás então vou prender o fio e já vamos iniciar a nossa costura agora vamos passar as tirinhas aqui dentro vou me auxiliar aqui com a a minha agulha e aí e aí e aí e aí e vamos pular aqui um ponto depois desse último trabalhado então vou pular um aí eu vou entrar aqui ó no segundo ponto desse jeito ou você já a saia aqui, ó, no meio do ponto também dá certo. Vou fazer assim. Vou entrar aqui na primeira alcinha aqui do nosso último ponto. Olha, é dessa forma. Eu pego aqui essas duas pra ficar bem retinho. Nós vamos usar quatro pontos, tá? Então, aqui vai ser onde eu saí com a linha já é o meu primeiro, ó, depois o segundo, o terceiro e o quarto. Pra cada tirinha aqui, nós vamos usar quatro pontos pra prendê-la. Saí ali com a agulha, agora eu entro aqui novamente. E já volto lá no mesmo lugar, como é início de costura, eu gosto de passar duas vezes, ó. Pra ficar bem firme. Agora, você já pode vir, ó, aqui pra direção dessa primeira valinha aqui. Deixa a sua linha posicionada ali e vai pro próximo ponto. E já sai lá no próximo espaço, ó, que vai dar na direção desses pontilhadinhos. Vamos ver o próximo ponto, aqui já é o terceiro ponto. E vamos sair aqui nas duas laçadinhas do último pontinho. Vai apertando. E aqui, vamos vir pro nosso quarto ponto, o último ponto. Lembrando que a gente usa só a laçadinha de cima, tá? Essa primeira laçadinha aqui que a gente vê olhando dessa forma. Aqui eu também vou passar a costura duas vezes. Então, usamos quatro pontos pra prender a nossa primeira tira. Agora, eu vou descer aqui. Cuidado pra não comprometer essa segunda alça. Ela precisa ficar livre, leve e solta. Pra gente ter aonde costurar depois a nossa segunda sola. Bem, agora nós vamos pular dois pontos. Um e dois. Vamos entrar aqui com a linha nesse terceiro ponto. Você pode trazer ela simplesmente assim, ó. Anda os dois pontinhos. E agora, salta dois pontos. No terceiro, entra com o seu fio. Vamos repetir o mesmo aqui. Na primeira alcinha aqui. Vamos voltar aqui, ó. Pegando na alça do nosso primeiro ponto. Vamos prender. Novamente, no mesmo lugar. Agora, você poderia já ter saído com a agulha aqui, né? Deixa eu trazer pra cá. A primeira valinha. Agora, aqui no segundo ponto. Nós já vamos... Posicionar a agulha aqui, ó. Na próxima valetinha. Na direção dos pontilhadinhos. Na próxima. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, mas vai dar os quatro pontos, tá? Perdão. Aqui, ó. A gente sai lá dentro das duas alcinhas. Pra finalizarmos. Deixa eu contar aqui. Um, dois, três. Agora, o nosso quarto ponto. É só voltar ali do jeito que eu fiz a primeira, que vocês vão se embolarem aqui agora. Vocês vão entender a mesma coisa. Vocês vão fazer. Só tem que dar o espaço de dois pontos. Eu mesma acabei me embolando aqui. Mas eu vou contar aqui novamente pra ver se deu os quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Deu sim, tá? E tá presa aqui, ó. A nossa segunda alcinha. Fica bem certinho, ó. E agora, eu só vou arrematar aqui essa linha pra não... Ficar aqui em excesso, né? Bem, agora nós vamos pra parte das tiras, das alças, né? De trás. Ficou assim por enquanto a nossa sandalinha. Depois, quando você finalizar, você ajeita ela aí do jeito que você achar melhor, tá? Por enquanto, vai ficando assim. Bem, aqui nós vamos saltar quatro pontos. Um, dois, três, quatro. E no quinto ponto, nós vamos inserir a nossa agulha e começar a trabalhar o nosso primeiro lado aqui da sandalinha. Essa primeira tirinha aqui do lado. Vamos fazer sete correntes. Iniciando, contando essa primeira aqui como primeira corrente. A sétima corrente, você aperta um pouquinho que ela vai se transformar em nozinho. Não vamos contar como ponto. E corta o fio. Vamos fazer o mesmo aqui do outro lado. Vamos pular quatro pontos. No quinto, vamos prender o fio. Usando a alça de cima. Prender a linha. E fazer sete correntes, contando já com essa primeira. Corta o fio. Dá uma apertadinha aqui na sétima corrente. Eu vou aqui fazer o pezinho esquerdo. Já tenho pronto o meu direito. Então, depois que eu finalizar o pezinho direito, eu vou, opa, perdão, o pezinho esquerdo, eu vou passar a quantidade de pontos que vocês vão fazer nessa parte, agora, pro pezinho direito, tá? Pra não complicar na hora que vocês estiverem fazendo, eu ficar falando, ah, pro pé direito assim, pro pé esquerdo assim. Então, é melhor eu passar de uma vez só, depois que eu concluir esse primeiro pezinho. Aí, vocês anotem, aí, vocês anotem, pra facilitar. Vou fazer aqui um nó. Um nó inicial e vou fazer um cordão de... Vinte e duas correntes. Vou vir aqui. Na sexta corrente, lembrando que a sétima se transformou no nozinho, entro aqui assim, ó, deixa ela bem certinha. Pego o fio, passando aqui por baixo dessa corrente, dessas correntes, desse cordãozinho. Eu seguro aqui, ó, a pontinha da linha desse cordãozinho, que facilita. E vou fazer um baixíssimo. Então, fiz vinte e duas correntes e uni aqui na sexta corrente com um baixíssimo. Vou fazer agora treze correntes pra fazer aquela partezinha do calcanhar. Prontinho. Agora, ó, com as correntes todas pro lado certo. Venho na sexta corrente aqui também. Também vou unir aqui esse cordãozinho e as demais partes, ó, aqui na sexta corrente com um ponto baixíssimo. E agora eu vou tecer quatro correntes, porque a minha última corrente se transforma no nozinho. Prontinho. Prontinho. Então, agora eu vou passar a relação que vai ficar aí pro pezinho direito. Você vai iniciar com... Fazer o nó inicial e vai iniciar três correntes. Vai emendar aqui com um ponto baixíssimo. Depois vai fazer as treze correntes e emendar com um ponto baixíssimo. E no final aqui, vinte e três correntes. Pra ficar com vinte e dois também, porque o último nozinho se transforma... Uh, a última corrente se transforma em nozinho. Então, você faz um cordão de vinte e três correntes. Aí, corta. E agora o processo é o mesmo. Você vai começar aqui contornar um ponto baixo, igual eu vou fazer. Já vou iniciar com vocês. E na última corrente, independente de você ter só três aqui, você vai fazer cinco pontos baixos. Pra formar aqui, ó, aquela nossa viradinha. Tá bom? Então, eu vou começar agora. E você vai fazendo aí. Se você quiser puxar esses fios aqui, ó, desse cordãozinho de sete pontos correntes pra baixo e fazer aquele esqueminha do nozinho, você pode fazer. Eu não fiz nessa que eu acabei esquecendo. Mas você pode fazer aí pra não correr o risco de desfazer essa primeira corrente aqui. Bem, agora eu vou iniciar o contorno em ponto baixo. Só cortar aqui. Você vai vir aqui no próximo ponto, ponto anterior ao que nós trabalhamos, no caso aqui esse. Vai prender o fio. Deixa eu ajustar aqui, que eu deixei muita linha sobrando aqui. Meninas, hoje eu estou numa moleza. Nessa última parte, Deus me livre. Bem, prendi, já deixo essa linha posicionada aqui, próximo às correntes, pra eu já vir arrematando. Já venho pro primeiro, pra primeira corrente e faço um ponto baixo. Vou subir aqui, cinco pontos baixos. Dois, em cada corrente, um ponto baixo. Eu precisei trocar de agulha, porque a minha outra agulha foi passear, não sei onde que ela tá. Também é porque o meu local de trabalho aqui tá bem arrumadinho, então, nem a agulha eu consegui achar, pra vocês terem uma ideia. Bem, cinco pontos baixos. O sexto ponto, ele vai ser aqui dentro do ponto baixíssimo. Você vai pegar aqui direto. Você pode já deixar essa linha, que você vê, arrematando pra cá. Pra não te confundir aqui nessa parte. E aqui, ó, exatamente onde nós temos a emenda, nós vamos fazer um ponto baixo dentro do ponto baixíssimo. Que vai passar direto, né, pegando dentro daquela corrente também. Um ponto baixo. E agora, vamos fazer pra cada corrente um ponto. Até chegar na penúltima. Chegando na penúltima, eu volto com vocês, que é onde nós vamos parar aqui na última, né, e vamos fazer os cinco pontos baixos dentro dela. Bem, eu vou fazer a minha aqui, e eu volto. Pronto. E aqui na última, cinco pontos baixos. Todos dentro dessa mesma corrente. Três, quatro, e cinco. Vamos aproveitar pra esconder esse fio aqui entre os pontos que nós vamos descer. Vamos descer 21 pontos baixos. E eu vou voltar com vocês. É ponto sobre ponto, usando as laçadinhas que sobraram aqui das correntes, ó. Vai dar um ponto em cima de cada ponto do lado anterior, tá? Eu já volto. Prontinho. Desci aqui mais 21 pontos. E agora aqui, nós vamos vir... Exatamente onde nós fizemos aquele ponto dentro do ponto baixíssimo. Que é exatamente... Fica exatamente aqui na direção dessa linha, ó. Olha aqui, lá, né, no mesmo buraquinho, na base desse ponto que você consegue enxergar aqui, ó. Você faz um ponto baixo. Agora, aproveita pra arrematar esse fio. Vamos trabalhar um ponto pra cada corrente aqui, ó, até chegar um ponto antes do ponto baixíssimo de união aqui, tá? Eu já volto com vocês. Prontinho. Cheguei aqui, e aqui, ó, dentro do ponto baixíssimo, vamos fazer um ponto baixo. Pegando lá dentro dele. No meio do ponto, né, no meio das duas alcinhas do ponto. E vamos trabalhar agora dois pontos baixos. Um, dois. E aqui nesse ponto da quina, ó, nessa corrente da quina, vamos fazer cinco pontos baixos. O fio que você veio arrematando, você já pode deixar ele encostadinho ali, ou se você quiser, você pode arrematá-lo por mais alguns pontos. Esse aqui eu vou deixar pra cá, e só vou arrematar esse aqui agora, que estava aqui no finalzinho do cordãozinho de três correntes. Bem, então, sigo agora descendo dois pontos baixos, após os cinco pontos, ó. Faço um e dois pontos, e aqui já temos aquela união do ponto baixíssimo. Então, dentro aqui, ó, do mesmo lugar onde eu fiz um ponto baixo, eu faço mais um ponto baixo. E sigo agora pro cordãozinho de, que vai ter aqui cinco correntes. Cinco correntes restantes, né? Então, vamos descer os cinco pontos baixos, ou melhor, quatro, o quinto ponto, nós vamos fazer de uma forma diferente. Bem, cheguei aqui na quinta corrente, vou fazer como se fosse fazer um ponto baixo, mas não fecho. Venho aqui, ó, pegar na laçadinha do próximo ponto, busco o fio e passo por dentro das alcinhas que estavam aqui na agulha. Então, assim, eu fecho o meu quinto ponto. Finalizando também essa parte do contorno. Uma corrente apertada, corta o fio e prontinho. Já pode aqui cortar o fio que você vê escondendo. E o outro, você traz aqui pra parte de baixo. E faz um nozinho aqui pra prender ele. A outra parte, nós vamos começar pelo lado direito, lado direito e lado esquerdo. Lado direito aqui, na parte de trás, aqui, dessa carreira que nós trabalhamos, ó. Vamos pegar o próximo ponto, prender o fio, aquele mesmo esqueminha que nós fizemos lá no início do outro lado. Joga o fio aqui, arregula a laçada. Deixa o fio encostadinho aqui pra você já vir arrematando ele. E vamos subir aqui, fazendo já de primeira os cinco pontos baixos. Em cada alcinha que sobrou aqui, das correntes, nós vamos fazer um ponto baixo. Bem na direção dos pontos que nós temos aqui do outro lado. Um, dois, três, quatro e cinco. O sexto ponto, nós vamos fazer lá naquele mesmo lugar, onde nós já temos dois pontos, exatamente onde unimos as correntes com ponto baixíssimo. Então, vamos fazer ali dentro um ponto baixo também. Ficamos com três pontos, ó, no mesmo lugar. Deixa o fio pra cá e continua agora trabalhando a sua carreira de ponto baixo. Chegando aqui, ó, no ponto onde nós temos já dois, lá naquele ponto de união, de ponto baixíssimo. Vamos fazer mais um ponto aqui, vamos descer, fazendo mais cinco pontos baixos. Porém, vamos descer fazendo até o quarto e o quinto. Vamos fechar daquele jeito que fechamos aqui, desse lado. Eu vou voltar pra fazer com vocês, tá? Essa parte eu vou dar uma acelerada pra não ficar muito grande. E aí E aí E aí E aí E aí O quinto ponto, nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos ali já do outro lado, ó. Como se fosse fazer o baixíssimo, não fecha, vem dentro da alça do próximo ponto, busca o fio, passando por dentro de todas as alças que estavam na agulha. Uma corrente e corta o fio. Agora, é só trazer os fios pra baixo, ou melhor, só tem esse aqui, né, a outra já arrematamos e prender aqui fazendo um nozinho. E está pronta aqui a nossa tirinha. Se você for fazer o contorno, esse é o momento de você fazer aqueles pontilhadinhos, ó. Esses, igual, caso você esteja fazendo um pontilhado, igual foi feito aqui nas tiras da frente. Aí, você faz aqui também. Já passei aqui a tirinha, igual as outras mesmo. Bem, agora nós vamos fazer a colagem das solas. Eu vou passar a cola aqui em toda a sola, nas duas partes. Só não passa cola nas bordas, tá? Porque nós vamos usar os pontos da beiradinha pra poder estar fazendo a união da sola. Então, se você passar a cola aqui, ó, nesses pontinhos, você não vai conseguir trabalhar depois a carreirinha de união. Então, vamos passar cola daqui pra dentro. Passa a cola aqui nas linhas dos nozinhos pra colar, não correr o risco de soltar. Bem difícil de acontecer. Bem, o mesmo que eu fiz aqui, eu vou repetir na outra sola. Não passo nas bordas. Eu já volto. Agora, é só unir aqui, ó, as costuras bem certinhas. Eu sempre começo pela parte de trás. Alinhando os pontos. Deixando bem certinho pra facilitar a costurinha depois. Deixando bem retinho um pontinho com o outro, já vai ajudar aqui na costura. Viu que tá tudo ok? E aí, depois, você deixa pra pressionar a solinha depois que você tiver feita a união, tá? Assim, pressionar pra colar mesmo, assim, no meio, tá? Deixa, por enquanto, só encosta aqui uma na outra e dá mais ou menos uma apertadinha só pra ficar, não sair do lugar. Já peguei aqui a minha linha e vamos começar a união. Eu começo pelo meio do calcanhar. Pegando as duas alcinhas de cima e as duas de baixo, da borda da sola. Vamos trazer o fio aqui pra cima e trabalhar uma carreira de pontos baixíssimo. Deixa a linha grandinha pra você arrematar depois. Olha, pega as duas de cima e duas de baixo. Não precisa fazer aqui uma costura muito apertada, não, tá? Deixa o seu ponto bem relaxadinho, não tem necessidade de apertar. Cheguei aqui, ó, na parte onde eu já tenho uma alcinha só pra eu trabalhar, ó. E é exatamente onde eu usei a outra alça pra fazer essa parte aqui. Então, eu vou pegar uma de cima e duas de baixo. Aonde eu tiver trabalhado, vai ser sempre uma alcinha só em cima e duas de baixo. Agora que eu já volto a trabalhar nas quatro alças. Ali na frente, eu sei que eu vou ter quatro pontos trabalhados só na alça aqui de cima, né? E a de baixo vai ser onde eu vou trabalhar os meus quatro pontos ali. Porque, ó, começando aqui dessa, uma alcinha de cima e uma alcinha embaixo. Uma de cima e duas de baixo, quer dizer, perdão. Uma em cima e duas de baixo. Uma em cima e duas de baixo. Agora eu sei que eu tenho espaço de dois pontos aqui. Nesses dois pontos eu trabalho as quatro alças. E aqui repetimos, temos quatro pontos com uma alcinha só aqui, ó. Então, eu pego uma de cima e duas de baixo. E vou repetir aqui o mesmo, onde eu tiver trabalho aqui em cima, vai ser uma alcinha só, tá? Aqui eu tenho intervalo de um ponto. Bom, então, eu trabalho duas de cima e duas de baixo. E nos próximos pontos aqui, uma alcinha de cima e duas de baixo. Aí, depois, um intervalinho de um ponto. Aí, quatro alcinhas que eu tenho uma só. Aí, dois pontos de intervalo, onde eu trabalho nesses dois pontos as quatro alças, né? E quatro com uma alcinha só. Aí, um intervalinho de três com as quatro alças. E três com uma alça só. E aqui, com as quatro alças. Eu vou fazer aqui o meu e já volto, tá? Não tem mistério, não. Então, só prestar atenção aí, vai dar tudo certo, hein? Já volto com vocês. Fiz, então, o meu último ponto. Aí, eu já posso cortar o fio, deixa ele grandinho. E traz, ó, ele aqui pra baixo, passando por dentro desse primeiro ponto. Vou entrar aqui, ó, dentro do primeiro pontinho. E trago o fio pra cá. Você pode arrematar ele aqui, ó. Passando por dentro desses pontos da sola pra cá e outro pra lá. E esse outro aqui pra cá. Bem, aqui, ó, nós já temos a nossa sandalinha toda emendadinha. Agora, você pode, sim, apertar pra poder colar. Se você tiver o pezinho molde, você pode colocar ele ali dentro. É bom você colocar uma palmilhinha, assim. E colocar o pezinho molde, porque aí você vai modelando de acordo com a palmilha, que ele vai ficar bonitinho. Como eu estou trabalhando com o fio mais maleável, aí é bom você colocar uma palmilhinha aqui por dentro pra você modelar a sua sandalinha. Antes que seque, né? Mas aí, é isso aí. Por enquanto tá assim, desse jeito. E agora nós vamos fazer essa parte colorida, tá? Eu faço ela de uma forma diferente. Eu vou pegar aqui o fio colorido. Ah, se você for trabalhar assim, ó, de uma cor só, você não vai precisar trocar de cor agora, tá? É só você virar a sua sandalinha assim. E começar a trabalhar nessas carreiras aqui, nessas alças de trás aqui do ponto baixíssimo, que nós fizemos pra unir a sola. Pontos baixíssimos. Você vai fazer isso três vezes, tá? Três carreirinhas de ponto baixíssimo pegando a alcinha de trás. Você vai entender melhor quando eu fizer aqui a minha. Como eu vou trocar de linha, a minha primeira carreira vai ser o inverso. Eu vou pegar nesse sentido aqui, tá? A carreirinha de trás, a alcinha de trás também, no meio do ponto baixíssimo, pra ser verdade. Pra dizer verdade. Porém, é com a agulha nesse sentido, ó. De fora pra dentro. Se você for usar uma cor só, você vai trabalhar nessa segunda alça aqui, mas nesse sentido, de dentro pra fora. Tá bom? Então, vamos aqui. Eu vou pegar um pouquinho pra cá, porque como eu tenho o último ponto aqui, eu não quero que ele se disfarça. Então, fica mais fácil usar no outro ponto. Eu busco o fio. Olha só. Busco, deixei assim. Eu vou vir aqui, não vou fazer corrente, não vou fazer nada. Já vou vir aqui direto pro próximo ponto, ó. Opa. Saímos do foco. E vou fazer um ponto baixíssimo. Bem de levinho, ó. Pegando as segundas alcinhas no meio dos pontos baixíssimos. Vamos trabalhar contornando toda a sola. Em pontos baixíssimos. Bem de levinho. Tá vendo? Vai ficar assim. Quando eu chegar aqui no meu último ponto, eu volto com vocês, tá? Aqui não tem mistério, não, tá? Somente isso aqui que você vai fazer. Eu concluindo essa minha primeira carreira, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último pontinho. Pra fechar aqui direitinho, eu vou entrar no mesmo lugar onde eu fiz o primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo em cima dele. Vou virar agora o meu trabalho, deixando o fio pra trás aqui dos pontos. Eu vou fazer o inverso. Vou trabalhar... Considera aqui como se fosse a sua primeira carreira aí pra quem tá fazendo tudo de uma cor. Olha, eu vou fazer aqui, ó. Ponto baixíssimo pegando só a alcinha de trás agora dos pontos. Esse primeiro ele vai ficar meio desajeitadinho mesmo. Mas depois você consegue arrumar aí. Olhem só, pegando a segunda alça. Agora no sentido contrário, ó. De dentro pra fora. Eu vou fazer aqui... Essa minha carreira toda em ponto baixíssimo também. Não precisa apertar, senão vai ficar... Esse detalhezinho vai ficar repuxado assim pra dentro. Então, tem que trabalhar a tensão de ponto bem levinho. Vou fazer isso, contornar toda a sandalinha e já volto, ó. Você já consegue observar que já ficou aí um trabalhado bem, bem legalzinho. Fiz o meu último pontinho. E agora eu vou continuar fazendo mais uma carreira. Vem aqui, ó. No primeiro ponto, pega na segunda alcinha também. É só repetir o processo. Novamente, na segunda alça dos pontos. Um ponto baixíssimo pra cada ponto. Repetindo aí o mesmo trajeto, tá? Quando eu finalizar aqui a minha próxima carreira, eu volto. Finalizei aqui a minha segunda carreira. Eu vou fazer mais uma, porque nessa aqui eu fiz três. Então, pra não ficar desigual, eu vou fazer mais uma. Mas você já pode parar por aí, ó. Tá? Já deu aqui uma... É... Alturinha boa que já tampa aqui os defeitinhos, né? Que possam vir a aparecer aí na nossa sandalinha, tá bom? Eu vou fazer mais uma carreirinha e já volto. Prontinho. Agora eu vou cortar o fio. Deixando sempre um pedacinho de linha aqui grandinho. Pra gente fazer o arremate. Puxei aqui direto. Vou trazer esse fio aqui pra baixo. Pode arrematar aqui nessa parte coloridinha pra não aparecer. Ou você pode arrematar por dentro dessa sola aqui. Eu vou deixar pra arrematar. Bem aqui por dentro. Ou você pode trazer... Olha, eu entrei no próximo ponto e vou puxar o fio aqui pra baixo, ó. Ou você pode pegar a pontinha de linha e colar também. Dá certo. Cola por dentro desse... Dessa parte azul. Já vou mostrar como você pode fazer. Ó. Você abre ela aqui, ó. Vou trazer o fio aqui pra dentro. Abre. Você pode dar um nozinho aqui, ó. Vou fazer colando aqui pra mostrar pra vocês. Que é bem mais fácil. Mais prático. Dei dois nozinhos. Vou cortar aqui o excesso. Vou passar cola aqui. Pra poder colar aí já de uma vez. Ó, vou abrir aqui. Passo um pouquinho de cola. Deixa aqui encostadinho. Pra poder colar. Depois que eu fiz isso, vi que colou aí eu... Volto com esse meu detalhezinho pro lugar. Ou você já pode ir ajeitando ele aqui, ó. Nessa parte azulzinha. Do jeito que vai ficando. Só que você precisa dar uma acertadinha nela. Vai colocando pra baixo. Assim, ó. Pra dar tipo uma enroladinha. Vou fazer em toda essa andalinha. E depois eu faço assim pra dentro, ó. Pra poder acertar aqui na parte de fora também. Aqui, ó. Eu vou como se tivesse dando uma enroladinha. Puxo e ajusto aqui, ó. Tá vendo como tá abertinho? Aí eu faço assim. Dou uma puxadinha. E tipo que enrola pra dentro. Pra não ficar feio aqui. Fez em toda a sandalinha. Aí agora aqui nessas partezinhas onde eu tenho as tirinhas, eu posso passar um pouquinho de cola. Bem lá na base, bem embaixo. E colar. Pressiona aí pra colar direitinho. E você repete aqui o mesmo. Eu vou colar aqui as minhas tiras. E já volto aqui com vocês. Aqui, ó. Eu já colei todas as tirinhas. Olha. E agora eu vou arrematar aqui meus fios. Já vou voltar pra gente fazer a próxima etapa. Vai ser colocar a fivelinha. Vou mostrar aqui como que eu arremato. Eu faço de um lado e no outro é só repetir o mesmo, ó. Entro por dentro da trama. Não reparem a fundo, hein, gente. Criança na área. E volto um pouquinho depois, ó. Deixa eu corrigir aqui que repuxou. Agora é só cortar a pontinha e pronto. Tá bem arrematadinho aqui. A linha. Eu vou fazer o mesmo aqui desse lado. Vamos prender aqui a fevela. Vamos colocar aqui aquela travinha da fevela mais ou menos no meio. Aqui desse, dessa partezinha aqui, tá? Onde nós trabalhamos aqueles três pontos, né? Três correntes, quer dizer. Primeiro eu vou prender o fio. E em seguida já começo a prender aqui a minha fevelinha. Saí aqui mais ou menos no meio. Vou trazer um pouco mais pra borda. Pra eu já começar a descer a minha costura direto, sem precisar voltar depois. Pra você saber o lado certo de prender a fevelinha, sempre esse ponteirinho apontado pra frente, na direção da frente do calçado. Posiciona ele certinho. Tá apontado pra frente, então você vai pegar ela assim, ó. Desse jeito. Aí agora é só você começar a passar o fio. Aqui eu geralmente eu faço três costuras de um lado e três de outro. Quando necessário, quatro. Vou fazer uma bem justinha aqui, ó, na ponta. Aí eu já venho com a agulha um pouquinho mais saindo aqui do lado da primeira costura. E vou fazer, entrar lá do ladinho mesmo, ó, da primeira linha. Eu já tenho duas. Agora eu vou fazer mais uma. Já cheguei aqui praticamente no meio. Pronto, fiz três. Aí eu acerto o ponteirinho aqui. Entra ali no meio novamente, só que aí eu vou fazer bem apertadinha essa primeira costura aqui, ó, junto do ponteirinho. Entra lá no meio novamente. O meio que eu falo é lá no buraquinho que faz a divisão, ó. Do meio da tirinha. Acerta aqui, traz o fio pra baixo, ó, puxa assim pra chegar no lugar e repete, ó. Vamos fazer mais três costuras aqui do lado. Já tem uma. Duas. E agora, poderia ter apertado um pouquinho mais aqui, não prestei atenção. E agora, a nossa terceira e última. Se quiser, pode fazer com quatro, mas fica muito apertadinho, acho que não tem necessidade. E aqui tá presa a nossa fiovelinha. Agora é só arrematar o fio aqui, pela parte de trás. E está colocada a nossa fiovela. Eu sempre dou dica pra quem tem dificuldade de passar a fiovela, de passar um pouquinho de cola aqui na parte de trás. E a cola, quando secar, fica transparente, tá? Se não ficar transparente, você não passa, não. Só aqui nessa parte, só um pedacinho, tá? Aqui, mais ou menos assim. Aí, vai ficar fácil. Quando secar, vai ficar fácil, porque ela vai ficar mais endurecidinha. Vai ficar mais fácil de passar aqui, ó. Bem, tá colocadinha aqui a nossa fiovela. Agora, eu só vou aqui, colar o meu enfeite. Vou tentar pregar ele aqui com a linha, porque com a pega mil, não funcionou. Então, eu vou ter que passar umas costuras. Vou deixar pra fazer isso depois. E tá prontinho aqui a nossa sandalinha. Se você achar o que você quiser, colocar o coloridinho, a palmilha coloridinha, aqui dentro você pode colocar também. Pode colar. Aconselho colar, né? Porque como é uma sandalinha, não vai ficar preso. Então, se for usar a palmilha, você cola. Tá bom? E é isso aí, gente. Beijos, beijos, beijos. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, beijos, beijos. E até uma próxima aula.